O mais sofisticado protótipo da Ford, o Probe 5. Partes desse automóvel já poderiam ser produzidas comercialmente hoje. Outras partes ainda estão no terreno dos sonhos. As formas da carroceria, por exemplo, ainda são puras demais para um carro produzido em série. O Probe oferece menos resistência ao ar que um caça supersônico. Nem espelhos ele tem. A cabine usa minúsculas câmaras de televisão com fibra ótica para registrar o que está acontecendo fora da cabine. Vários dos instrumentos estão embutidos na própria direção. O velocímetro usa um conceito completamente novo. É o conceito do cristal líquido refletido numa pequena tela. Assim o motorista, ao mesmo tempo em que olha para a estrada, pode controlar a velocidade e número de rotações do motor sem ter que tirar os olhos da estrada. A alavanca de câmbio é substituída por um botão que seleciona as marchas. Um outro conceito novo é o uso duplo de alguns espaços de instrumentação. Desse lado do painel, por exemplo, existem os controles de temperatura, de ventilação e do rádio. A partir de dentro, uma tela que tanto pode mostrar um diagrama das funções do carro, quanto pode mostrar um mapa de navegação feito através de satélite. O que hoje é equipamento de luxo, vai ser acessório normal no carro do futuro. O telefone, por exemplo, vai ser pequeno, simples e não vai para espaço nenhum. Colocado aqui no console superior. Mas se os carros de passeio do futuro são excitantes, vejam o que os projetistas fazem quando eles recebem a tarefa de desenhar os carros esporte do futuro. Esse é o conceito de como pode se parecer, daqui a alguns anos, o melhor carro esporte feito nos Estados Unidos. O Corvette. O modelo ainda não se move, mas quando começar a se mover, vai ser difícil acompanhá-lo. O Corvette vai usar um novo motor desenvolvido para as pistas de corrida. Dois turbocompressores, oito cilindros, corpo do motor alumínio e 600 cavalos à disposição do motorista. Esse carro poderá acelerar de zero a cem quilômetros por hora em quatro segundos. E vai ultrapassar os 320 quilômetros por hora em velocidade final. Não só a tração será nas quatro rodas, como a direção também. As rodas de trás, controladas por computador, vão virar em sincronia com as da frente. Isso vai melhorar o controle do carro, tanto em alta velocidade, quanto na hora de estacionar. O Corvette Indy vai demorar algum tempo para ficar pronto e poder ser dirigido. Mas a General Motors já tem um outro protótipo de carro esporte sendo testado. Chama-se Wild Cat, o gato selvagem. Não é um carro tão avançado quanto o Corvette. Tem suspensão convencional e mecânica que já existe hoje em dia. Mas para os padrões de Detroit, a concepção do carro é nova. Com um motor colocado entre eixos e exposto na traseira para melhor refrigeração. A estabilidade também é melhor do que a de qualquer outro carro esporte já fabricado nos Estados Unidos. No pátio do departamento de estilo da Ford, um dos principais projetistas nos mostra o Barqueta. Ele foi construído para explorar a ideia de como poderia ser um carro esporte cheio de caráter, porém barato, com mecânica de carros feitos em série e muito prático, fácil de manter. Completados os estudos, o Barqueta foi posto de lado. Teria sido esquecido se não fosse por um jornalista alemão. E fazendo uma reportagem como essa, pediu para fotografar o carro. A foto publicada numa revista provocou uma reação tão positiva que a fábrica resolveu mudar de planos. Por aclamação, o Barqueta vai passar de carro de sonho a carro de verdade. E talvez ele abra o caminho para que isso possa acontecer com outros protótipos. E talvez ele abra o caminho para que isso possa acontecer com outros protótipos.